Para o fim de semana, nós estamos vindo aqui, nós vamos ter um seminário sumamente importante. Tres anos passados, o seminário aqui está em seu lugar para vir com ele. E agora aqui, nós não podemos mais anos passar, sem nós dedicar um ticket no local que o seu business está fora online. Que cultura você diz aqui? Você pode um pouco pegar de Back to the 80s? Isso é uma hora para nós receber o Back to the 80s do futuro e com nossa trabalha mais eficiente, para o tempo, botar aí o negócio mais liger, o sobre botar online, botar as turcos, enfim. Aue, nós estamos conversando com o experto, botar acompanhá-nos para ensinar uma nova explicação com o nosso tour, nosso tour para participar nesse seminário aqui. Como vai, Mark? Bom dia, seu marido, bom dia também na televisão. Muito bom. Mark, contamos o que passou a fim de semana, que é um fim de semana de compromisso conosco? Sim, já sabro, dia 25 de março, vai ter no Iaruba Business Seminar, 3 dias, 3 anos passaram no meu lugar, quase 800 de março, estava muito grande, sem o hobby. E bom, 3 anos está o hobby, para o que está o cambio no mundo de tecnologia. Então, está mais uma hora para regressar com o evento aqui com algum outro orador, mas sim, quase mesmo o tópico, não pois, social media, mobile marketing, que está com o botar mercadeia para o telefone, e também nosso combate é parte de entrepreneurship, mas sempre me cria muito importante para inspirar ninguém que quer começar o negócio, antes de ouvir o empreendedor que já tem o negócio, que começar e escutar uma história de êxito, para inspirar ninguém para o outro sector, ou outro área que começar o negócio, para que possa começar. Isso aqui é muito importante. De que horas para que horas está a ver, Mark? Está a ver mais ou menos 8 horas, para que horas está a abrir, está a ver um pouco de música, e o novo é o primeiro orador está a papia, e nós estamos aqui para uma hora e o outro dia. O que é importante, está, é parte de carte, uma paixinha, tem companhia, não? Que quer pagar essa regalada ao empreendedor, não? Depois não passamos em saque, outro não tem que ter negócio próprio, quer participar, e outro não tem que simplesmente estar com o negócio, e um sistema máximo. Então, se você trova moderno e eficiente, que hoje em dia, que se toda companhia já está trabalhando mais sujeito online, a botão bem mais suporta opto de, porque é da pegada em tempos, não? Passou a tecnologia, está passando bem e está ligando a bombada. Correto. Bom, nós temos a forma tradicional, que está na Office Systems Aruba, e não pôr com o ticket, não tem somente 100 florins por persona, para estudiantes, 50 florins, e, mirando, que tu é uma conferência digital, vou pôr com o ticket digital também, online, se você pôr em credit card, você pôr com o ticket, você pôr com o e-ticket, você pôr em casa, então, eu pôr em casa, eu pôr em casa, eu pôr em casa, aqui também explica de uma maneira muito simples, fácil, só que ninguém, que você tem medo, visto que a gente não sabe muito, compra, usa, porta, me mesmo telefone, computa, online, etc., mas de uma maneira mais fácil, um idioma fácil, camina por cima, e, mestre, quebra, é medo, aqui quebra, outro obstáculo, não passa, passa baixo, e vai adelante, posso, através de um negócio, hoje em dia, a maioria, mestre, sabe algo, por exemplo, online. Sim, é uma coisa importante, quase não, você não sabe, que você não está online, que você não está existindo, é, dessa roupa importante, e, e, me dá visto assim, que a maioria de gente, na rua, está, 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 amizando al tanto, com uma amizeta online, pero, com esse seminário, você tem roupa e tools, de compra, para ganhar mais clientes, você tem ideia, compra, para melhorar, a estratégia, e ir embora online, que você, que você, tem assim, uma roupa e plataforma, você tem Facebook, tem Twitter, tem Snapchat, e, em que momento, você usa, qualquer plataforma, algo, que você, você não está, vai, assim, é, mas, você tem também, e, com importante, está, para, customer service, também, então, a parte de vender, é, uma visa online, ou, cliente online, social media, agora, que você, você, usa roupa também, customer service, para, regra, problema, em vez, com, anything, com, vai, ama, ou, na telefone, often, vai, para, de, rei, arregla, o assunto, nada, tem, um problema, com, recibo, often, algo, com, serviço, via, social media, que, como, você, customer service, via, social media? Isso, que, não, tu, te, ayudá, para, para, entre, placa, botas, para, que, na placa, e, atrope, roupa de nós, a vendia, multitask, tanto, e, caballera, como, e, damana, tamama, tata, de, famílha, bom, not, tem, tempo, de, perde, e, con, aqui, está, ajudá, mas, eficiente, dentro, sentido, de, marketing, de, promoção, bobo, produto, bo, companhia, of, para, todo mundo compro, onde é, sabe? Si, orador, não, conozco, escorrer, também, orador, sumamente, profissional, como, a, de, ouza, a, companhia, maneira, unidad, Brian Carter, traja, NBC, traja, com, Universal Music, ela, traja, com, Microsoft, com, para, dar, melhorar, estrategia, e, dante, em, dois, mancaba, também, ter, diferente, companhia, na, online, ali, no social media, Ramon, reita, unuco, abim, de, três aian, para, sá, acaba, tem, un, ela, queda, dos, e, também, do, no update, de, que, passa, de, último, três, três, aian, e, nos, de, por, cor, só, um, pareja, young, Jamie, e, Josh, e, Jamie, na, non, acomi, sa, un, conuco, na, non, cunanta planta, diferente producto, na, de, diferente bestia, anto, na, tam, pende, produtu, na, algo, diferente, supermercado, dus, perdura, fruta, e, de, wikian, na, da, habri, nang, cunuco, pa, hene, bim, com, des, to table, concha, nang, notingi, trinta aia, e, da, da, opiam, na, cava, de, studia, na Holanda, na, studia, full, algo, diferente, na, studia, marketing, ahm, pero, et, greipa, scuchan, nang, story, de, exito, ante, e, saite, parte, de, inspiração, nang, com, nang, nang, negoci. De, verdad, sa, gita, un seminario, kubo, non, por, per, non, sa, invita, a, tur, sin, a, trago, cú, ti, negoci, bô, te, comissar, o negoci, bô, ta, beza, ca, ba, co, negoci, non, nota, di, mas, po, cucho, render, co, te, comparte, na, exper센cia, bô, ot, cucho, ta, make, c, c, to, nabri, po, mercado, que, strateria, que, formula, nanda, usando, o, a equipatura social media maneira marca acaba de mencionar que no momento base uso de dj ea trova está sendo bobida mais fácil na perdimento de tempo ali a patráfico para de rei para que tu rata passamos a comentar com marco a vendia boa por pagar turbo recebo na mesa online pero o pino nota segundo dia e não tem nem medo com a não por traga que sistema de seminário aqui entre outros tassin abo com fácil e com a que taxa na nota nada de quebra-cabeça bom nome se tem medo de tecnologia pois é o pese e tem paz e bobida mais fácil assim a mensagem é um investimento de moça a mensagem é uma coisa que a gente vai ter uma oportunidade de que o povo sai fora de seminário e começa a praticar em dia e logo vai melhor resultado de moda que o bássimo somente negocio pero fundacionam também fundacionam tudo bem se tem bom causa também começa a entrar no mundo de social media para saber que a gente tem que consertar a gente em inglês, fundacionais, na escola, é para turgente, é uma chamada de business seminário, mas turgente não leva algo a pouco nesse seminário. 95% de turgente, de toda a edade, muitas pessoas são jovens, pessoas mais grandes que vendem essa luz para mim, mas eu gosto de usar, entre outros, o internet. Eu não entendo nada bom para fazer, é fácil, e a maioria das pessoas está online, porque eu não tenho um negócio online, é mais efetivo, mais prático, vender produtos, tudo o que eu digo, é online, que a gente está convidado para abrir também, a web rural é uma rede que não está conectada, não é? Sim, e ela tem o nosso sistema de office. Nós temos um sistema de office. Nós estamos acordando com espaço também, como o Mark está colocando uma pessoa agradável, mas também propriamente o outro que é mesmo, só para abrir o weekend aqui, não é? Se não, se não, se não quiser, ele deve ser, 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 ele está necessário para poder. Informação é valiosa, Mar. Assina-me, espero que eu botamos aqui. Também subirem para a Facebook page de nós, Mainta, dispõe Miker Bai, botão manda bom maço, Miker Bai, e nós saquemos na final do show. Obrigado, Marco, muito mais. Agora aqui, nós passamos de viajar.